Senhoras e senhores, a chefe Mitiko está começando a fazer o brownie. Água. Ela vai dar a receita. Presta atenção. Vocês prestem atenção que ela não repete, ela é meio exigente. Óleo, que é meia xícara de óleo. Você tem que falar em inglês. One egg. One egg. Ela falou para misturar, estou traduzindo em português. Agora, o pulo do gato. É o pulo do gato. Você compra uma caixinha de brownie bem caprichada. O homem serve para muito pulo. Tudo programa ao vivo acontece essas coisas. Não repara não. Olha a cara da Mitiko. Dá um sorriso, Mitiko, para os telespectadores. Segundo a chefe Mitiko, você misture com todo cuidado. Sempre pensando no bem. Um detalhe importante. A mulher quando estiver fazendo um bolo, ela não pode estar nos dias. Porque senão o bolo não cresce. Quem falou isso? Meus irmãos falaram. Agora eu vou pôr na forma. Olha, repare bem a delicadeza do profissional. Essa batida assim do lado da forma é para as bolhas de aço virem todas. Olha, esse é outro detalhe importante. Você taca o dedo aí para aproveitar toda a massa. Vamos lá. Abre e fecha logo, mãe. Olha, quer dizer, professora. Tempo. 45 minutos a 50. Ok. Resultado final com a chefe Mitiko. Vamos ver se ficou bom. Nossa, como cresceu. E aí E aí E aí E aí